Um dos estados brasileiros com maior potencial para a produção de peixes e mariscos a Bahia produz menos da metade do que é consumido por aqui Para fortalecer a cadeia produtiva da pesca no estado foi criado em Acupi, na zona rural de Santo Amaro, o Centro Vocacional Tecnológico Territorial O governador Rui Costa participou da inauguração do centro que é resultado de parceria com o governo federal Mais importante do que a obra é o que ela vai produzir Esta obra vai possibilitar e o meu desejo, o meu trabalho será transformar Santo Amaro no celeiro da ciência, da pesquisa e do ensino da pesca e eu diria do desenvolvimento de tecnologia da pesca para a Bahia e para o Brasil Além da capacitação teórica, no centro serão realizadas atividades práticas como o beneficiamento de pescado, balanças, câmaras frias e diversos equipamentos modernos serão utilizados nas aulas Na cozinha experimental, o que sobra do peixe poderá ser transformado em outros produtos com valor agregado para fins comerciais Vai aumentar nossa renda familiar, porque hoje nós vemos o pescado como um dos melhores meios de sobrevivência na nossa comunidade Nós lá na nossa comunidade, além do pescado, nós temos a agricultura mas o que abrange nosso centro é mais o pescado Salas de aula, biblioteca e laboratório de informática também compõem a estrutura do local O centro funciona na fazenda Oroabo, juntamente com uma unidade da Bahia Pesca onde são desenvolvidos projetos experimentais de piscicultura marinha, camarão e caranguejo O centro vai disponibilizar cursos que podem complementar o que já vem sendo feito no laboratório com inovação em tecnologia, com cursos mais avançados com a capacitação de pessoas também dentro dessa própria área Na oportunidade foram entregues certificados aos 27 aprovados no curso de formação de aquaviários realizado no Centro Vocacional Tecnológico O governo do estado também firmou convênios com o Instituto Federal Baiano e com a Universidade Federal do Recôncavo para capacitar marisqueiros e pescadores Foi autorizada ainda a liberação de 18 milhões de reais para a Bahia Pesca contratar prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural a 5 mil pescadores e aquicultores Também foi lançado o edital de seleção do projeto Bahia Produtiva para iniciativas que aprimorem o trabalho de pescadores e marisqueiras de todo o estado O edital junto com este centro vocacional, a gente organiza a pauta e a agenda da pesca e damos um avanço bastante significativo No demais é a gente continuar fazendo, esse é o primeiro edital Nós queremos fazer com que as cooperativas, os grupos de pescadores possam preencher a proposta da demanda e a gente poder fazer uma análise muito criteriosa mas também muito preocupado com os territórios que tem ação de pesca Ainda em Acup, o governador e técnicos da Secretaria da Educação visitaram o Colégio Estadual Castro Alves Ainda em Acup, o governador e técnico da Universidade da Educação Ainda em Acup, o governador e técnico da Universidade da Educação